Talvez você, em nome de Jesus, talvez você foi levado para o deserto, e Deus permitiu isso, como Cristo foi levado para o deserto E você esteja enfrentando algo terrível nesse deserto, mas pode ter certeza que há caminhos em meio ao deserto Há direção em meio ao deserto, Deus jamais iria abandonar você, o Pai jamais iria te deixar, jamais daria as costas para você Há caminhos no deserto, fala comigo, há caminhos no deserto Há caminhos no deserto Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Você não vai ficar aí onde você está, você terá uma história para contar Você terá um testemunho para contar Você vai liberar a palavra de Deus Você vai falar, Senhor eu confio em Ti, talvez você esteja no meio do deserto Eu vou voltar lá no Salmo 18, foi citado no início dessa palavra Salmo 18 Versículo 1 em diante Eu te amo Senhor, força minha Você vai declarar isso em meio às suas lutas Em meio ao estresse Eu te amo Senhor, força minha O Senhor O Senhor é a minha rocha A minha fortaleza Fala, o Senhor é a minha rocha Não, declare com fé, eu quero ouvir a voz de vocês Declara, o Senhor É a minha rocha A minha fortaleza Vocês estão citando a palavra de Deus Fala, o Senhor Fala, o Senhor é o meu libertador Fala, o meu Deus Fala, o Senhor é o meu rochedo Em quem eu me refugio Fala, eu me refugio no Senhor Fala, o Senhor é o meu escudo Fala, o Senhor é a meu escudo Fala, o Senhor é a força da minha salvação Fala bem alto O Senhor é a força da minha salvação Fala, o Senhor é o meu auto refugi Fala, o Senhor é o meu auto refugi Você está liberando a palavra de Deus Salmo 46, versículo 1 diz O Senhor é o nosso socorro Fala, o Senhor é o meu socorro Fala, o Senhor é o meu socorro O meu refúgio, a minha fortaleza E Ele é bem presente na hora das tribulações Ele é presente nas minhas tribulações Nas minhas guerras Em nome de Jesus Fala, o Senhor está em mim Está comigo E nada temerei Fala, o Senhor está comigo Por isso, nada temerei Fala, o Senhor está comigo E por isso, nada temerei Nada, nada, nada temerei Porque o Senhor é o meu Deus Eu vou contar um testemunho pra vocês Pra você ver como que é Deus Em 2002 Eu peguei uma virose terrível Eu não podia parar de trabalhar Nós estávamos ajustando a nossa vida Deus estava nos abençoando E eu passei um dia muito mal Eu morava na rua Na rua 2, no Gereissat 1 Perto do Corpo de Bombeiros, no Maracanau Eu pedi pra minha mulher me levar lá na casa dos pastores Pastor Edson, pastora Rizeuda Eu me congregava na missão evangélica independente Fui lá, passei o dia inteiro Na casa deles E a pastora Rizeuda Eu tinha ela como uma mãe pra mim Minha mãe morava lá em São Paulo E ela ficou cuidando de mim Fazendo chá Fazendo um monte de coisas E eu vomitava Tudo que eu comia eu vomitava Quando foi a tarde Minha esposa foi me buscar E eu ainda não estava bem Sentado ali na cadeira E uma dor de cabeça pra explodir De repente, sabe Eu peguei a palavra de Deus Eu não falei nada Eu saí assim Fui pro escritório do pastor Era do lado da sala Dobrei os meus joelhos no chão E eu comecei a orar E comecei a bater no chão Mas eu batia devagar E a minha cabeça doía Eu comecei a bater E eu disse Senhor Está escrito na tua palavra Que o Senhor cura Senhor, eu não quero voltar pra casa Do jeito que eu cheguei aqui Eu quero sair daqui hoje curado E eu comecei a orar Comecei a orar E de repente eu comecei a bater Mais forte no chão Isso não é uma doutrina Entendo Isso foi uma experiência minha E eu comecei a orar Senhor, eu vou sair daqui curado Em nome de Jesus Me cura Me cura Senhor, eu quero voltar a trabalhar Eu quero fazer Eu quero ajudar a minha esposa Em nome de Jesus E o pastor Edson Veio, colocou as mãos Nas minhas costas E começou a orar comigo E eu comecei a gritar E eu chorava Ele também começou a chorar Tendo pena de mim E de repente aquilo fez assim Me senti bem Meu corpo A febre passou A dor de cabeça passou Me coloquei de pé Comecei a suar Começamos glorificar Dentro da casa do pastor Edson Ali em Pacatuba Eu morava em Maracanaú Passei o dia lá em Pacatuba Na casa dele Ele morava do lado do trilho E eu comecei Começamos a glorificar a Deus Naquela sala Aleluia Aleluia Aí eu Trouxe o carro Eu que dirigi Voltando pra casa Quando eu cheguei em casa Eu entrei no banheiro De casa Pra tomar um banho Voltou tudo de novo Aquela dor de cabeça Aquelas coisas E aquela ânsia de vômito Eu comecei a dar gritos Dentro do meu banheiro Deus O Senhor me curou Eu senti a cura Lá na casa do pastor Eu estou curado Eu não aceito Essas setas inflamadas Do diabo Eu fui curado Eu vivi o sobrenatural Lá naquela casa Deus Deus Em nome de Jesus Comecei a gritar Minha mulher subiu Que Everaldo O que está acontecendo Está querendo voltar Tudo aquilo Filho Eu não aceito Em nome de Jesus Eu fui curado Eu fui curado Nós testemunhamos Na casa do pastor Nós viemos glorificando a Deus De lá pra cá Nessa Kombi E agora quer voltar Tudo de novo Eu não aceito Em nome de Jesus Em nome de Jesus E fui embora E eu fiquei curado Irmãos Às vezes Você precisa Se mover A palavra Está aí Em nossas mãos Você não tem Que esperar Nas pessoas Espere em Deus Nós temos A palavra De Deus Deus nos deu A sua palavra Enquanto nós Não acreditarmos No que está escrito Aqui E começar a declarar Declare a palavra Foi o que Deus falou Usando a Dona Rosa Deus te dá o Salmo 91 23 Declare ela Vai declarando Profetize Libere a palavra Na tua vida Na tua casa Na tua família No teu negócio No teu trabalho Na escola Na faculdade Você não tem tempo Pra perder com esse mundo O Senhor te chamou Pra você Vou usar essa palavra Dos caras lá Do outro lado Revolucionar Os verdadeiros A verdadeira revolução Quem fez foi Cristo Os outros copiaram Os outros É um bando De satanás É um invejoso O cão Pra invejar As coisas de Deus Quem é os maiores Revolucionários Do mundo Somos nós Os cristãos Que colocou O império romano De cabeça pra baixo Em 300 anos De cristianismo Destruiu Todo aquele Ímpeto romano Os cristãos Quem é macho De verdade É crente Quem é fêmea De verdade É crente Quem é corajoso É crente Que não tem Uma arma de fogo Na mão Nem faca Na mão E nem vai usar E nem deve usar Tem a palavra De Deus Enfrenta o mundo Com a palavra De Deus Enfrenta o sistema Do mundo Com a palavra Com a palavra De Deus Enfrente Sempre foi assim No passado Enfrentaram os inimigos Que tinham espadas Que tinham espadas Que tinham Que tinham Que tinham poder Todo poder E eles só tinham Só tinham Só tinham o que? Eles tinham A palavra de Deus E a palavra de Deus Destruiu Todos os impérios E a igreja Profetize Profetize a palavra Não tem Tudo novo Eu sou um novo Para comer Para comer A tua lavagem Sai para lá Sai para lá Chiqueiro Eu não sou porco Para viver No teu chiqueiro Satanás Você quer me humilhar Você quer ferir A menina Dos olhos Do meu pai O meu Deus Fazendo de mim Um porco No chiqueiro teu Eu não vou Por causa de mim Você não vai ferir A menina Dos olhos Do meu pai Porque ele não pode Com Deus Mas ele quer Colocar o dedo Nos olhos De Deus Te arrastando Para o mundo Para ele E ele não vai conseguir Fala ele Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Porque eu tenho A palavra de Deus Nós temos que ter Prazer na palavra Quando eu posto Palavra no Instagram Coloco palavra Nos grupos Ninguém marca Ninguém compartilha Não dá nada É aí embaixo Mas se eu postar Um vídeo Qualquer nhaca aí Dá centenas De milhares De curtição Nós somos voltados A querer As nhaca Do mundo Para nós A gente gosta De se debruçar Diante dos lixos Das porcarias Da internet A gente dá atenção Mas não damos atenção A palavra A gente Se eu postar Um versículo Tem três comentários Cinco compartilhamentos Mas se eu postar Qualquer outro tipo De vídeo Contar outras coisas Explode de comentários Explode de compartilhamentos E ainda tem bandeirinhas Porque as pessoas Ainda salvam Mas coloque a palavra Só tem uma coisa Aquelas Inhacas Aquelas desgraças Que a gente gosta De ficar compartilhando Que a gente comenta Que a gente faz Aquelas Aquelas imundícias Não vai nos ajudar Na hora do sofrimento Quem vai nos socorrer É a palavra De Deus É justamente A palavra Que a gente Menospreza É justamente A palavra Que a gente Não está nem aí É justamente A palavra Que a gente Não compartilha Que a gente Não tem prazer Em compartilhar A gente Não tem prazer Em fazer um comentário É justamente Ela Que vai mudar A vida Das pessoas É justamente Ela Que transforma Casamentos É ela Que restaura Casamentos É ela Que restaura A identidade Das pessoas Restaura Ministério Das pessoas Dá uma nova Vida Uma visão É eternidade Para as pessoas Agora Por que Que a gente Não vive No sobrenatural De Deus Porque Satanás Entrou na nossa mente E ele está Bloqueando a nossa mente E com isso Ele consegue Nos estressar Porque já é Aprovado Cientificamente Tem uns vídeos Na internet Cientificamente Nos Estados Unidos Pesquisa Pesquisa no Brasil Não dá muita moral não Mas lá nos Estados Unidos Pesquisa é sério E foi feita uma pesquisa Que quem lê a Bíblia Três ou quatro vezes Por semana Vivem melhor Psicologicamente melhor Depois eu vou mandar Para vocês Fizeram uma pesquisa também Que aqueles que passam Mais tempo orando Eles sofrem Menos doença Menos Menos doença Na cabeça Fizeram um teste Com a pessoa Colocaram um monte De parafernalha Na mente Da pessoa que orava E eles perceberam Que tem um lado Do cérebro Que ele é preenchido É um vazio Que nada pode preencher Mas somente Aqueles que oram Não é à toa Que Deus diz Orem Porque Deus quer Preencher a tua mente Leia a Bíblia Porque Deus quer te dar Controle emocional Quer ver Eu vou fazer uma pergunta E não haja pelas emoções E não faça nada Para agradar o pastor Deus permite Eu enfrentar um estresse Misericórdia Que eu cheguei Deus sabe Quando eu cheguei aqui Achei que eu não ia Conseguir pregar Aí Deus permite O pastor da igreja Passar por uma situação Para curar os estressados Tudo Quando eu fiz o apelo Dos estressados Lotou aqui a frente Está cheia Agora como você está Se sentindo agora Quem está se sentindo Melhor agora Vai voltar melhor Para casa Levanta as mãos Sabe por que Eu estou aplicando isso Porque eu aprendi Com o Randy Clark Um americano No ministério de curas Ele ministrou Quando a Logos Era ali no G4 Nós trouxemos eles Eles ministraram Ele falou Uma das coisas Lá dentro No escritório Ele disse Olha o pastor Ele falou também no altar Quando Deus permite Você passar por algo Principalmente o anjo da igreja O pastor da igreja É porque ele quer curar o rebanho E vocês precisam ser sensíveis A isso Eu ficava me perguntando Por que Deus permitiu Entrar numa crise de ansiedade E Deus tem curado Tantas pessoas da ansiedade Quantos foram curados Da ansiedade aqui nessa igreja? Amém? Coloca a mão no seu coração Inclina a sua cabeça Porque o pastor vai fazer um apelo Quantos estão aqui nessa noite Entrega a vida para Jesus E reconcilia com Cristo Levanta a sua mão direita Assim por favor Amém Amém Você está ouvindo pela rádio Amém Amém Repita essas palavras comigo Dizendo Senhor Jesus Eu me arrependo Senhor De todos os pecados Que eu cometi Fala para ele Me perdoa Senhor Porque nessa noite Eu confesso o teu nome Como Senhor E Salvador Da minha vida Senhor Deus e Pai Abençoa os teus filhos Gere no coração de cada um A certeza De ficar firmes Em Cristo Jesus Da cura e da libertação Pela palavra E para que domingo Terça-feira Estejamos aqui de novo Aprendendo mais sobre este assunto Em nome de Jesus De como usarmos As armas poderosas Que o Senhor nos deu Nos forneceu Contra o reino das trevas Em nome de Jesus Que todos sejam abençoados Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Amém Amém Deus abençoe Deus abençoe Amém 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 Amém